Eu sempre soube que tipo de trabalho queria fazer quando crescesse. Ensinar o melhor da teoria e prática. Meu objetivo é crescer com meus alunos dentro e fora de sala. Porque eu sei que posso colaborar com boas ideias e grandes conquistas. É pra isso que estou aqui. Pra dar apoio e liberdade para crescer. Eu sou a Unicet. Inscreva-se em seleção.unicet.edu.br Vem crescer com a gente! Vem!